Fala meus queridos amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo especial, a gente vai falar aqui sobre o Audi A3 Sedan, carroceria 8V. Esse Audi A3 Sedan, a Audi lançou esse modelo ali no finzinho de 2013 e esse carro chegou mesmo ali no ano de 2014. E a ideia do A3 Sedan era fazer com que ele fosse o sedã de entrada da marca. Então eu acredito que o A3 Sedan, a Audi desenvolveu ali para poder brigar com a Mercedes C180, que é a versão de entrada sedã da Mercedes ali. E a BMW 316i posteriormente ali, né? E ficou muito bacana. Esse carro tem um desenho muito bonito, eu particularmente gosto muito, acho muito bonito o desenho desse carro. Quando a gente fala de design e aparência, a Audi para mim sempre esteve à frente das outras montadoras, né? Eu já disse isso aqui em outros vídeos meus. Se você comparar ali BMW, Audi e Mercedes, eu sempre achei que a Audi em termos de aparência, design, a Audi sai à frente das demais, né? Sempre fez carros muito bonitos. Inclusive na época que eu era um Audi maníaco, que eu amava Audi, eu lembro quando esse carro foi lançado e eu fiquei maravilhado com o nível de beleza desse carro. Então realmente é um carro muito bonito. Quando foi em 2017, Audi mudou o design, mudou a aparência e eu achei que ficou mais bonito ainda. Se você pegar o A3 Sedan do ano 2017 para frente, eu gostei muito também do desenho desse carro. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar em detalhes sobre o primeiro desenho do A3 Sedan, que foi ali do ano 2014 até 2016. Esse primeiro desenho do A3 Sedan, esse primeiro modelo dele, saiu aí em duas versões, ok? A primeira versão, ela é conhecida como versão Attraction, que é a versão de entrada, que é o modelo de entrada do A3 Sedan. E ele saiu também na versão Ambition, que é o modelo mais completo, o modelo mais top aí. A gente vai tratar nesse vídeo. Mas antes da gente começar, se você é como eu, mais um, apaixonado por esse mundo de carros premium, gosta dessas marcas de carros importados, aproveita esse momento agora, se inscreve no canal, ativa aí as notificações. Segue a gente também lá no Instagram, pessoal, rouba canal mundo premium. Lembrando que esse aqui é o seu canal de consultoria online. O meu objetivo aqui é fazer você comprar o seu carro premium e ser muito feliz com ele. Então, aqui no canal, troca as informações detalhadas de cada um desses modelos de carros. Para antes de você fechar negócio, você vem aqui no canal e fica sabendo tudo sobre o carro premium que você quer comprar. E assim vai ficar mais fácil de você comprar o seu carro importado e ser muito feliz com ele. É isso aí. Vem comigo. Bom, para a gente começar a falar aqui do Audi A3 Sedan, eu queria dizer uma coisa que é muito importante para vocês, tá? Não importa qual versão você compra desse carro, eles são carros maravilhosos, pessoal, de dirigir, tá? É um carro que tem uma tocada muito bacana. São carros que realmente trazem prazer ao dirigir. A combinação motor e câmbio ficou muito bem feito, ficou muito bacana. Então, eu acho que o ponto mais positivo aí de todas as versões desse carro é justamente a tocada, ok? São carros bons de dirigir aí. E uma segunda coisa que eu queria falar para você é o seguinte. Normalmente, eu começaria aqui falando para vocês sobre a versão mais básica, né? Como eu já fiz aqui em outros vídeos meus, então eu gosto de começar pela versão mais básica e depois mostrar para vocês a versão mais top, né? Normalmente, eu faria isso. Mas nesse vídeo aqui do A3 Sedan, eu vou fazer o contrário. Eu vou começar aqui falando da versão mais top e, por último, eu vou mostrar para vocês a versão mais básica, tá? É justamente para você entender o que eu vou dizer aqui no final desse vídeo, ok? Então, vamos começar aqui falando sobre a versão Ambition, ok? Que é a versão top de linha. Então, a primeira coisa que eu queria falar da versão Ambition, ela é equipada com motor 1.8 turbo de 180 cavalos de potência. Esse motor é um motor conhecido nosso, é aquele motor EA888 da terceira geração da Audi. Essa versão Ambition, ela já chega com esse motor EA888 da terceira geração. E um destaque que eu queria falar desse motor EA888, pessoal, ele é um motor com injeção direta e injeção indireta, tá? Então, a injeção desse carro é uma injeção mista. Isso faz o carro economizar ali bastante combustível. Além de economizar combustível, ele não tem muito problema de carbonização. Então, o ponto forte para mim desse carro é justamente esse motor, né? Um motor muito bacana, esse EA888 de terceira geração. É literalmente um espetáculo, né? Um motor que não tem problemas crônicos. Então, esse motor é um show à parte. E poucas vezes, pessoal, tá? Eu vi um motor que produz tanta potência e, ao mesmo tempo, tanta economia. Realmente, esse motor da Audi é sensacional. Ele faz de 0 a 100 ali na casa dos 7 segundos, pessoal, tá? É um motorzinho muito potente. E, além disso, muito econômico. Aqui dentro da cidade, você consegue fazer uma média de 10 km por litro. E, na estrada, você vai fazer na casa dos 17, 18 ou até mais do que isso. Depende do seu pé. Então, o grande destaque desse carro, para mim, é esse motor, ok? Vamos aprender a reconhecer a versão Ambition, tá? Essa versão Ambition, praticamente todas elas, tá? Tem teto solar. Então, tem um teto panorâmico bem bacana. Além do teto, você encontra ali as rodas Aro 17. Essa roda, ela tem um desenho mais esportivo. Uma roda bem bonita, além de ser maior, né? Além disso, você encontra ali o farol de milha. Além do farol de milha, você encontra ali o volante com três raios, tudo bem? E esse volante, ele é um volante também com a pegada mais esportiva. Esse volante, além de estar pegada mais esportiva, ele tem comandos nele. Além disso, você tem o ar-condicionado Dual Zone. Esse ar é Dual Zone. Além disso, ele é um ar digital também, tá? Então, ele é Dual Zone digital. Tem ali bancos de couro, tudo bem? E, além do banco ser de couro, você tem um banco esportivo, tá? No formato de concha aí, tá? Ficou bem bacana esse banco também. Esse banco proporciona ali muito conforto, ok? Você tem as regulagens do banco elétrica, tá? Então, você tem regulagens elétricas ali no banco. Além da regulagem elétrica, você tem a regulagem também da lombar e das pernas também. Então, você pode fazer o ajuste das pernas e da lombar ali através dos comandos eletrônicos. Você tem também ali a saída do ar-condicionado para quem está sentado atrás. Na parte de trás ali, você tem a saída de ar para os passageiros que estão atrás. E, praticamente, todos os modelos, você encontra sensor de estacionamento também, pessoal, tá? Então, essas são as características do modelo Ambition, tá? Que é a versão top de linha, ok? Na minha opinião, ficou muito bacana. Um conjunto muito legal, muito bem feito aí pela Audi, tá? Então, realmente é um espetáculo. E agora, pessoal, vamos falar aqui da versão mais básica, que é a versão Attraction. E aí, para começar falando da versão Attraction, eu já queria começar falando do motor também, tá? Esse motor é um motor EA211, 1.4 turbo com injeção direta. Esse motorzinho é um motorzinho relativamente forte também, tá? 0 a 100 ali na casa dos 9 segundos. Então, é um motorzinho que, por ser 1.4, ele produz uma boa potência. Você faz aqui dentro da cidade, na casa dos 10 também, quilômetros com litro. E na estrada, na casa dos 14, 15. É um motor bacana, bem construído, que também não tem problemas crônicos, tudo bem? Então, realmente, é um motorzinho bem legal, né? Apesar de que eu ainda prefiro o motor 1.8, lá, o EA888, né? Da versão Ambition, ok? Mas, esse motorzinho 1.4 também é um motorzinho bem bacana. Vamos, então, aprender a identificar as características da versão Attraction, né? E aí, agora, você vai entender o porquê que eu quis começar falando da versão Ambition. Então, essa versão Attraction, pra mim, é uma versão medonha, tá? Horrível desse A3 Sedan. Acho que a Audi pegou tudo de ruim e juntou num carro. Então, a gente vai conhecer agora como identificar essa versão Attraction, ok? Então, vamos lá, pessoal. Pra gente começar o show de horrores aí, vamos começar pela parte mais tranquila, tá? Eu quero começar falando das rodas Aro 16, né? Essa roda Aro 16 da versão Attraction, eu não achei feia. É uma roda até que bonita, tá? É um aro menor, mas é uma roda bonita. Então, a roda desse carro, vamos dizer assim, é a única coisa que eu gosto. E quase nenhuma delas também você encontra o teto solar, pessoal, tá? Então, praticamente todas elas ali não têm teto. Você não encontra ali o farol de milha. Não sei se a Audi quis economizar ali no farol de milha, mas esse carro não tem farol de milha. Além disso, nenhuma delas também você vai encontrar ali o sensor de estacionamento, ok? Então, praticamente nenhuma delas você encontra ali o sensor de estacionamento. O volante desse carro é um volante de quatro raios, tudo bem? Bem feio esse volante. Esse volante é muito feio. Ele até tem ali um pedal shift, ok? Mas é um volantezinho bem feio. E esse volante, algumas versões você encontra ele com os comandos do rádio ali do computador de bordo no próprio volante. Mas tem volante que não tem, tá? Que é um volante bem simples mesmo, sem nenhum comando. Esse volante é horroroso, pessoal, tá? Além de feio, não tem nada demais. O ar-condicionado desse carro é uma coisa horrorosa. Além dele não ser dual zone, ele não é digital também. Então, ele é simplesmente o ar mais básico do mundo. Eu acho que se você pegar o novo Fiat Uno, eu acho que tem um acabamento melhor do que esse ar-condicionado. Eu prefiro o ar-condicionado do Fiat Uno, que é mais bacana do que esse ar-condicionado medonho que a Audi colocou aí. Tudo bem? Não é digital, não é dual zone. Esse ar-condicionado é péssimo. A maioria desses A3 Sedan Attraction tem esse banco de tecido horroroso também, tá? Esse banco você encontra no Gol ali, sei lá, nos modelos mais básicos da Volkswagen. Então, esse banco de tecido é bem horrível. Então, você encontra ali alguns modelos com banco de couro, mas a maioria não é. É o banco de tecido. Além desse banco ser de tecido, né? Como se já não bastasse isso, você encontra os ajustes manual, tá? Isso é péssimo, pessoal, tá? Isso é muito horrível. Você encontra esses ajustes no Fox ali, tudo bem? Nos modelos básicos da Volkswagen. Medonho isso, né? Bem ruim esse ajuste manual do banco, né? Péssimo um carro que custa na casa dos R$ 70 mil hoje em dia, né? Você tem que ajustar ali manualmente. Então, não tem nenhum ajuste elétrico. Banco mais simples do mundo, além de ser de tecido ou horroroso. Esse ajuste manual é péssimo, tá? E, para finalizar, não tem saída de ar-condicionado para quem está sentado atrás, pessoal, tá? Então, é bem horrível esse A3 Sedan Attraction. Por isso que eu quis começar aqui falando sobre a versão mais top, mais completa. Eu achei que a Audi mandou muito mal, né? Ela quis realmente diferenciar aí a versão Attraction da Ambition. E ela conseguiu fazer isso muito bem. Eu vou falar uma coisa para você de verdade, do meu coração. Essa versão do A3 Sedan Attraction, eu não gosto de literalmente nada. Eu acho caro, tá? Então, já começa pelo preço. O carro não vale o que você paga. Com esse mesmo valor, você consegue pegar a versão mais top. E, além de ser caro, os opcionais do carro, tá? É literalmente um golzinho, Fox, tá? Disfarçado de Audi aí. Então, realmente, eu acho que a Audi não podia ter feito nada pior. Eu acho que tudo de ruim ela colocou nesse carro. Então, esse A3 Sedan Attraction aí, eu acho uma péssima escolha, um péssimo negócio. Quando foi em 2016, a Audi trouxe ali a versão Ambiente, ok? A versão Ambiente não merece muito destaque, porque ela é como se fosse a versão Attraction. Isso aqui com uma roda ali diferente. Então, você tem uma roda ali mais esportiva. Em alguns modelinhos, você encontra ali o teto solar. Além disso, você encontra a versão Flex, tudo bem? Porque é a versão nacional, né? De 2016. E você encontra o câmbio Tiptronic nessa versão Ambiente, ok? Mas eu passaria longe das duas, pessoal, tá? Não gosto da versão Ambiente e não gosto da versão Attraction. A única versão que me agrada mesmo no A3 Sedan aí é a versão Ambition, tá? Que é a versão top de linha. E aí, você que está assistindo esse vídeo deve estar pensando, Bom, Marcos, então eu devo comprar a versão Ambition. A versão Ambition é a melhor. Eu adoraria, pessoal, dizer para vocês que a versão Ambition é o melhor negócio. Mesmo porque esse A3 Sedan, a versão Ambition, que é a versão top de linha, eu acho que a Audi chegou perto ali de construir um carro perfeito. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer para você que esse é um carro que eu não recomendo a compra. Então, Audi A3 Sedan aí, de 2014, 2015, eu não recomendo você comprar nenhum deles. É o único A3 Sedan Ambition aí, versão top de linha, que eu compraria, que eu recomendo a compra. É do ano 2016 para frente. E você que está assistindo esse vídeo deve estar se perguntando por quê, né? Ué, Marcos, mas como assim? Por quê, né? O que tem de errado com a versão 2014, 2015? Esse carro, ele tem uma manutenção escondida que está por trás dele. Muita gente na internet aí, erradamente, né? O que mais tem na internet é coisa errada hoje em dia. Até youtuber grande aí, que fala de carro. Incrível como eles passam informação errada, tá? Eles falam que é defeito crônico. E não é defeito crônico, tá? O A3 Sedan não tem defeito crônico, nenhuma das três versões. Mas é uma manutençãozinha que está oculta ali, que muita gente compra e não sabe. E a hora que ela chega é bem complicada, pessoal, tá? Por conta dessa manutenção, eu não recomendo a compra de nenhum Audi A3 Sedan. E aí você deve estar curioso, né? Pô, Marcos, então, que manutenção que é essa? O que tem de errado? E eu sei que você quer saber disso, e eu também quero te falar, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, ok? Então não perde a parte 2 desse vídeo. Essa aqui foi a primeira parte que eu falei para vocês em detalhes do A3 Sedan. E no próximo vídeo, tá? Eu vou dedicar um vídeo inteirinho para falar só sobre essa manutenção, como é que você faz para poder lidar com ela, ok? E eu vou explicar para vocês tudo sobre esse tema, tudo bem? Então eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E não esquece da curtida, porque a curtida ajuda muito aí o crescimento do canal e me ajuda a continuar produzindo conteúdos assim para vocês. Meu nome é Marcos, esse é o canal Mundo Premium. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho